Olha, vamos até o Instituto Metro Legal hoje, não é? O destaque aqui do meu programa, não é? Elementos saem em confronto com a polícia. Lá em Porto da Folha, quatro caíram no aço. Quatro foram socorridos até o hospital, mas não resistiram. Daqui a pouco, aqui no nosso programa, vamos até o Instituto Metro Legal, com o repórter Douglas Magalhães aqui na tela. Boa tarde, Barenta. Boa tarde, amigos telespectadores do Tolerância Zero. Quatro corpos foram registrados no plantão do Instituto de Medicina Legal. Robson Santos Martins, 27 anos de idade, morte violenta por arma de fogo, povoado Rio Anchil, na cidade de Ribeirópolis. O corpo dele foi encontrado num matagal, crivado de balas. Cíntia Menezes de Jesus, 35 anos de idade, enforcamento na cidade de Lagarto. João Max Batista Barreto, 25 anos de idade, morte violenta por arma de fogo, foi um confronto com a polícia na cidade de Riachão do Dentas. Havia um mandado de prisão contra o João Max, ele reagiu, trocou tiros com a polícia e levou a pior. Genderson Lima da Silva, 27 anos de idade, morte violenta por arma de fogo em Alacaju. Portanto, durante o plantão que se encerrou às seis horas da manhã de hoje, quatro corpos foram registrados. Mas depois disso, o plantão do Instituto Médico Legal recebeu um chamado de Porto da Folha para ir recolher quatro corpos de homens que morreram em confronto com a polícia numa operação realizada hoje em Porto da Folha. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. É com você, Barreta. É isso aí, um abraço.